Oi rapaziada bem vindo ao canal complexo clipes para quem me conhece ainda eu sou Cris a pessoa que cuida de tudo aqui no canal fechou se você é novo não se esquece de se inscrever no canal deixar o like comentar embaixo também e compartilhar o vídeo fechou fora isso rapaziada para o vídeo que o vídeo tá bem legal e tamo junto dele rapaziada bom dia boa tarde boa noite para você que está assistindo esse vídeo passando só para deixar aquela introdução padrão antes do vídeo para vocês fechou e rapaziada mais um vídeozão insano para vocês lembrando que você é novo aqui no canal não esquece de se inscrever que ajuda bastante ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo já deixa o likezão aí e comenta sua opinião fechou rapaziada seguinte vídeozinho um pouco mais mais tranquilo também padrãozinho aqui para esse canal reuniãozinha da grota rapaziada teve pd teve rebaixamento de membro já confere tudo aí fechou não esquece de deixar o like para ajudar e tamo junto gritando ó a comparação de antigamente quando tava aqui para agora quando tu voltou como é que o povo tá levando o crime e tal uma dá o teu papo aí e poxa tipo assim o amigo aí tá levando o crime na brincadeira tá ligado tá para ter reunião de sorriso tá todo mundo botando sorrisos no rosto irmão entendeu ninguém tem medo da morte hoje em dia entendeu é o que o filho fala pô então estamos com saudade do cheio cheio de ódio entendeu ficou rindo e pega um plantão pega uma atividade e o próximo destino é caixão fechado chefe entendeu visão visão patrão visão papo volta volta para a vaga lá tua ferrão só bater na mão dele que ele é sábio e eu não tá debochando né ferrão e eu sei que eu fui parabenizar o que sentiu um deboche no ferrão levar a mão aí mano eu não tenho que fazer não mano vai todo mundo falar que sentiu porque que era todo mundo me foder primeiro que matar o ferrão sobe de cargo ah mata aí vai lá mata ninguém matou o anão o traficante traficante tá matando tá matando tá matando seu amigo de facção aí mano tá matando teu cara 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 o charque é muito debochado velho é mano quem sentiu deboche no charque aí mano meu deus agora eu tenho que subir de carro cadê o charque primeiro que matar o charque desce de carga para intenso e marcas pública nela amig proton ano sanão a shuts premises quer um deboche limitado queimar eu mesmo em Portugal que houve uma bo grapes que pega uma colina de uma troça depois do botão de 복abóia que bora com o chapa de misto por orientação nada não apesar do vídeo deauro não a goleiro me envolveu até o momento do roubo grudalho engrado em doant blstagda no ôera dom elementarstag backup cê lá no olho do levo por cima do seu contemporâneo Eu vou deixar rolar pra tu, eu vou passar um pano pra tu, Silvão. Ah, porque eu não vi não, cara. O Silvão é um cara que já não tem um índice alto de subir de carga, que caia foda, cara. Quando mata, quando mata, só desce de carga, fodeu. Mano, Silvão, bate aí, Silvão. Tu ainda vai subir de carga que tu vai provar pra geral que tu é capaz, tá ligado? Mas é o mapa correto. Tu é pica demais, ô... Foca aí, rapaziada. O 2R ainda não tá aí, não, né? Não, a fila tá gigante. Perfeito, agora vamos resolver a situação do JN. JN, venha pra cá, meu parceiro. Você é um cara, irmão, um segundo. Delegado, eu queria falar com você... Irmão, calma, 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 calma. Deixa eu falar, cara, deixa eu falar. Eu sei, cara. Não, cara. Tomar no cu. Tá escutando aí, JN? Você também é dono do exército. Perfeito. Meu parceiro, eu gosto muito de você. Tu sabe que, mano, da molecada aqui, tu é um dos caras da roda que eu acho mais maneiro, que eu mais resenho. Entendeu? Só que não é sobre isso a favela, não, mano. Tá ligado? Tu sempre faz a função chata, me protege na moto, me segue, fortalece seu pra caralho. Entendeu? Mas eu acho que, pra mim, tu tá sendo muito útil, pra mim, como pessoa. Mas, pra favela, tu não tá fluindo mais que nem antes, não, mano. Entendeu? Tu ficou um tempo de fora, pedindo pra entrar pra favela. Eu falei que não ia entrar, não ia entrar, não ia entrar. Tu sumiu da cidade, diferente dos demais que mantiveram na cidade, mesmo não estando na favela. Entendeu? E eu acho que tu, aqui, já deu o que tinha que dar, mano. Tá ligado? Talvez, se um dia, aí, tu realmente tiver a vontade que tu tinha antigamente, época que o do rodo colava, que o próprio Shark ficava junto comigo, com você, com o do rodo de madrugada aí, com o Chicó, os caralho. Eu acho que era uma época sua, ali, de destaque. E, hoje em dia, eu sempre deixo rolar pensando no JL daquela época que eu conheci. Mas, tu nunca consegue atingir o cara que tu era antigamente. Não sei se é questão de foco. Não sei se, depois dos dois tiros, tu tá no tô vivendo no modo automático e quer viver realmente. Não quer ficar se dedicando a isso aqui. Tá ligado? Não vou te julgar. Cada um tem o seu ponto de vista. E, agora, eu vou te escutar aí, mano. Pra depois eu resolver da minha forma sangue bom. Mano, é o que eu te falei, Gago. Tipo, o bagulho lá que... Ah, eu ficava do rodo, pá. Aquela época que eu trabalhava, tá ligado? Que, pô, eu ficava fazendo os bagulhos da favela, tipo... Indo pro lado, pro outro, pá. Hoje em dia não, mano. Hoje em dia eu fico mais ali, pá. E, tipo, quando tem alguma coisa, eu vou ajudar na pista, tá ligado? Tipo, seja a parte chata ou não, eu vou lá ajudar. E é isso, tá ligado? E, tipo, eu acho que eu tô... Ah, o bagulho a gente tava vivendo, não. Não é por isso não, porque geralmente quando eu saio, é o final de semana, tá ligado? Sábado, domingo. E durante a semana eu tô aí, mano. Só que é o que eu tô falando, viado. Tipo, só isso aí mesmo do... Como é que posso falar? Só isso aí do... Que não falo durante o dia e mais a noite, mano. Daí, tipo, é como eu te falei, tá ligado? Se eu puder, pô, fazer o bagulho, é, eu vou viajar e tal. Quando eu voltar... O Jota, antigamente, ele era tão focado que até o do Roro tinha dado um VIP pra ele, velho. Quem lembra aí, Chate? Assine de novo, bota de morador e eu vou subindo conforme eu for subindo. Que eu acho, tipo, se eu continuar assim como eu tô assinado, pá, nem subir de cargo eu vou, tá ligado? Então não faz sentido, tipo, tá num lugar que eu não vou crescer. Tipo, como é que posso falar? Em relação a cargo, tá ligado? Que eu sei que tá um bagulho desgastante. Ah, o Jota não cola, pá, fica todo mundo falando a mesma coisa. Pega a visão? É porque as pessoas que colam... O cara fala que eu só colo quando tu tá aí, tá ligado? As pessoas que colam são vistas, mano. E quem não é visto não é lembrado, tá ligado? É o que eu te falo, mano. Tipo assim, não dá pra quase todo mundo falar que você não cola se você tá colando. Entendeu? Vou dar um exemplo do Marcola aí. É o menor mais quieto mais na dele, mas tu vê ele aí, mano. Tu vê o cabelo de concreto azul aí, tá ligado? Tu é um cara aqui, mano. Eu não sei se tu fica escondido dentro de uma casa esperando ter tiro pra você ir pro QRR. Tirando isso, ninguém te vê, mano. Sacou? Mano, eu fico rezendo, mano. Geralmente quando eu tô aí, tipo, ou eu fico... Tem vez sim. Tá ligado? Tipo, quando é mais na madrugada... Tô chique, tá na roda aqui, não? Pô. Tu vai ser o próximo. Tem vez, tipo, quando é... Quando é mais na madrugada, tipo, que eu fico paradão mesmo, tá ligado? Tipo, quando é... Tipo, meia-noite, uma hora, duas horas, eu fico paradão. Mas, tipo, durante a noite eu fico andando com os moleques, mano. Eu, Sancié, Cifador, Stuart... Essa rapaziada, tá ligado? É porque agora, tipo, muita gente vai, tipo, trabalhar à noite. Por exemplo, o Luan trabalha à noite agora. Antigamente não trabalhava. Daí fica, tipo, o Luan, o Feifei, os caras que trabalham no mesmo carro, tá ligado? Aí não tem como, tipo, eu entrar na resenha com eles... Mas o Feifei não trabalha de noite e ele fica no carro com os caras, mano. Não, tipo, mano. Tô dando exemplo, tá ligado? Boa. O Feifei, por exemplo, agora ele tá aí e nem trabalhando ele tá, mano. Tá ligado? Não, sim, eu tô ligado. Ele quer dizer, eu acho que até a hora que eu fico a noite e tem umas... É, porque até a hora que ele fica, tá ligado? Aí, tipo, por exemplo, geralmente o carro do Luan é fechado com quem trabalha, entendeu? Justamente pros pessoal que não tá trabalhando. Poder, tipo, ativar alguma coisa ali e vai pro QRR. Aí fica andando os moleques juntos que não trabalham. É o que eu faço, tá ligado? Porque eu tenho mais aproximação. Antigamente, tipo, eu trabalhava, andava geralmente eu, cobro, pituca. Os moleques dessa época. Daí agora eu não trabalho e fica mais eu os moleques que não trabalham, pô. Mas é isso, JN. Tu é um moleque bom, como eu falei. Não é nada pessoal contra você, não. Mas eu tô visando melhoria e o melhor pra favela. E eu acho que no momento tu não tá se adaptando a esse padrão aqui. Suave? Fechou? É isso, gang. É, nós, sangue bom. Vamos lá. Bota ele na casinha ali, alguém, mano. Ali no fundo ali, ó. Tá rápido. Rapaziada, o JN era uma peça importante na favela, entendeu? Pelo fato dele ficar sempre de olho fechado aí. Ele ia de moto, de bocão, furava o pneu. Se ele morresse, foda-se. Eu não vejo atualmente alguém com peito e com capacidade de fazer essa função dele, entendeu? Então eu queria que alguém aí, mano, se pronunciasse ou até se propusesse a assumir esse cargo. Entendeu? Que ele pegava a moto, ele ia com nitro de maluco. Se fosse bait, foda-se. Ele furava o pneu dos caras e nós conseguia matar o carro, mano. E tirando o helicóptero, eu não vejo ninguém fazendo essa função. Esse dia todo mundo ou em carro escondido ou em brindado com medo de morrer pra não prejudicar o bagulho de vocês, tá ligado? Então acaba que a função dele eu não via ninguém fazendo, mano. Alguém se propõe a assumir aí ou não? É. Quando eu não tiver com o Noel eu faço de boa isso aí, tá ligado? O bagulho é ter moto, mano, tá ligado? Que geralmente dá moto na favela, só tu tem, mano. Falta pra ter moto na favela? Sim. Falta moto na favela pra ter mais moto. Tá cantando, fala aqui. Pensar antes de falar. Hummm. Eu acho que tu fala devagar, mano. Que eu falo calmo, calmaria, pá. Essa reunião já tá chata, já, mano. Papo Neto 2x chegou aí, cara. Tu não ia falar com o Toshiki, cara? Calma, uma coisa de cada vez. Toshiki, vem pra roda aí. Vou deixar o Toshiki pro final que ele já deve imaginar qual o rumo dele, mano. Se quiser que eu falei que nem os Colômbia fizeram lá no SV e adiar o serviço aí, tentar um golpe de estado pra sair como herói, ele pode tentar. Olha aí, Toshiki. Só pra... Olha a visão aí. Visão? É... 2R. Vem cá, 2R. 2R então, 2R. Tá barulando com o cara. Oi. A gente tá precisando de um segurança aí, mano. Ah, tinha com o meu. Relaxa, cara. Vai, eu vou com o 2 na cintura. Vamos nessa. Tupado, tupado. Velho, tu é meio maluco assim, meio maneirinho, meio gente boa e tal, mas de maluco já tem um monte aqui na favela, tá ligado? Não. A gente precisaria de alguém mais responsa, mano. Oi, deixa com o pai, Regis. Calma, mano. Tem mais piroca que tudo isso aí, mano. É pior que tudo isso. É pior que tudo isso. Tá bruto ali? Tá com o tempo ou tu tá trabalhando de entregador ainda? Tô com o tempo. Tô com o tempo agora, mano. Vendi minha moto. Pá. Vendi minha raqueta de couro lá. Tens esses caminhos zoando. Tive que vender ela. Tá tranquilo tu então? Tô tranquilo. Morador, 2R. Bota o colete aí. Ainda? Já é. Seja bem-vindo, 2R. Valeu, Matt Fischer. Morador. É pra 2R. É pra 2R. Pendedor de queijo. Bicho filho da peste. Vai formar pra caralho agora, hein, meu querido. Vai colocar tudo aqui no murro. É, mano. Acho que o cara brabo é o Puma, mano. Qual por é? Ô, 2R. Tu vai ter que respeitar o Puma aí. Valeu, mano? Mano, o Puma agora tá cuidando aí do lado. Já é, já é. Respeito. E aí, Puma. Atividade nova ali já é. Já é só do lado do fuzil. Já é só do lado do fuzil, cara. Já é só do lado do fuzil. Não cuido do morador não, Puma. Mano, ô, ô, ô. Ah, só da atividade. Resolvemos já a situação. Rapaziada, quando eu tiver falando, mano. Mano, tem um silêncio com vocês aí, viado. Não tá conseguindo concluir uma reunião hoje. Tá chato uma reunião aí, mano. Sempre alguém começa uma piada interna, uma brincadeirinha ali, e o bagulho já vai pro outro lado sempre, mano. Tá ligado? 2R tá resolvido. Tô chique. Vem pra cá, Tô chique. Tá sumido por quê, irmão? Deixa eu arrumar aqui, deixa eu ver. Tô sumido umas duas semanas só, mano. Só? Tô de cantinho. Não, eu tô de cantinho. Eu não tô igual... Tá de cantinho? Por quê? Qual foi? Porque semana retrasada. Eu tava doente, tava banido. Semana passada eu fui no dentista. Daí o Lano tirou meu passaporte aí, por 3 dias na resenha e esqueceu de devolver. Se quiser pode até perguntar pra ele. E ontem eu estava aí na parte da noite, mas na madrugada eu fui dormir cedo até avisei o Luan que eu fui no dentista. Qual o teu carro, Tô chique? Soldado. Olheira agora, meu mano. Fechou? Parabéns aí pela aquisição nova. Suave? Bate aí. Parabéns. Muito feliz por você aí, cara. Continua focado assim que teu caminho é igual do JN ali, fechou? Fechou, mano. Tamo junto, meu parceiro. Então, rapaziada, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, comentar aí embaixo só a opinião e, principalmente, se inscrever aí no canal, fechou? Se você quiser assistir mais algum vídeo, assiste aí que vai estar aparecendo na tela os cards, beleza? Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!